Boteco sobre Funk, mais uma vez na área aqui, com um cara que é multiartista, de diversas formas aí, o cara tá na música, como MC, o cara tá nas telas, como ator, né? E também, arrisca até a jogar um futebolzinho, MC Ramon, moleque Zica, Pio, 01 demais ali da série Sintonia, tenho certeza que você já viu, mano, como é que você tá, tá bem? Como é que tá esses últimos momentos aí, mano? Sintonia acabou de sair a nova temporada, como que você tá sentindo? Muito feliz, né, família? Gratidão, espero que vocês gostem aí desse lado, fazer um brinde aqui com a rapaziada, certo? Esquece, né, Fio? O sucesso nosso. Foi palavra, é nós que somos. Mas é isso, mano, tenho certeza que você, pô, tem toda essa parada de ser um artista, que tá tanto na música, quanto nas telas, como eu disse, Mas como que a arte chegou até você, lá no começo, voltando lá atrás, lá em Osasso, que você tava falando que era só a quebrada? Então, na verdade, eu jogava bola, né, pai? Eu sempre gostei de cantar, mas não era um bagulho que, tipo, eu levava pra minha vida, eu levava, tipo, assim, era, tipo, cantava com os parceiros ali, tipo, então, tipo, eu me dediquei muito tempo à bola, acho que até meus 17, 18 anos, eu busquei isso, né, eu fiquei um tempo alojado, aí depois, várias ilusões, futebol é fora também, tem máfia, é vários bagulho que envolvem por trás, tá ligado? Por trás dos batidores. Você jogou em qual base? Joguei no Santos, Guaratingu Itá, Meninos da Vila, hein? É, sou o Caetano. Você tem quantos anos? Eu tenho 25, ó. Caraca, era pra jogar ali, então, com o Gabigol, você chegou a conhecer esses caras? Eu joguei com ele na base, só que ele é mais velho, né? Na época, tipo, na base tava Jean Xera, Gabigol, o Neymar tinha acabado de subir profissional, na época que eu joguei na base, o Neymar tava no Pupi. Foi a época de, tipo, que ano que era, mano? Sei lá, mano. Ah, 2010, então. É, por aí mesmo. Pode passar. E o Gabigol tava na base, o Gabigol tava subindo ainda. Aí, tipo, na época tinha CT Diego e Robinho, tá ligado? Tipo, era dois campos, um do lado e o outro. Aí, tipo, minha categoria treinava num campo e a categoria do Gabigol treinava em outro, tá ligado? Nós não chegamos a treinar junto, mas, tipo, era o mesmo elenco. Como é que treinava num campo, os caras treinavam no campo do lado, tá ligado? Ele era uma categoria mais velha, acho que ele é 9 e meia, eu sou 9 e 8. E por que que você não foi pra frente como jogador? Ah, eu vou nas fitas, pai. Envolve muita coisa, tá ligado? Aí, é, pode limpar. Tipo, depois de lá, eu rodei outros clubes, eu fiquei alojado, ficar longe da família, tá ligado? Você chegou a se contundir alguma parada? Não, não, nunca tive contundir. É, mano, é porque não era pra acontecer mesmo. É, não era, tá ligado? Aí chegou uma hora que eu meio que falei, ah, mano, vou parar, tá ligado? Tipo, falar a verdade, pra vocês pediram até dinheiro pra mim já, mano, no meio dessa caminhada aí, tá ligado? Saquei. Tipo, eu tive a oportunidade de jogar uma Copa São Paulo e os caras falaram, mano, bagulho. Pra jogar precisa dar aqui 10 mil, tá ligado? Tipo, mano, eu não ia atirar da onde? Pobre louco, tá ligado? Eu mesmo não tinha um cara que corria comigo, querendo ou não, que corria comigo na época era meu pai, tá ligado? Meu pai fazia todos os corres comigo, as caminhadas. Saquei. Então, tipo, mais uma estrutura mesmo, um empresário, alguém pra chegar junto comigo, não tinha, tá ligado? Então, tipo, era tudo mais difícil, tá ligado? Aí eu fui, tipo, desiludindo da parada. Vai chegar na responsabilidade também, né, mano? Você fala, mano, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, tipo... Aí, como que o funk chegou? Foi logo depois disso daí? Logo depois. É igual eu falei, sempre cantei, tá ligado? Nos vestiários mesmo, o busão, viagem. Nós ia puxando um bonde, tá ligado? Chave. Cantando o pai e os parceiros, caralho, cuzão. Não é pra não, você desenrola e pai, pô, tipo, os parceiros sempre, falou, tá ligado? Você já tinha umas letras ou era tudo de improviso? Tudo, a música dos outros, eu cantava. Nós ia puxando o busão, aquela bagunça, tá ligado? Isso mesmo. Tipo, todo mundo. E os parceiros falaram, caralho, sua voz é da hora e pai, pô. Por que você não escreve umas letras? Até então, eu mesmo nunca tinha tentado escrever nada. Aí eu falei, mano, vou tentar, né? Fazer uns bagulho e pô, nessa. Eu tava alojado, tinha sido mandado embora do clube. Voltei pra quebrada. Tinha um parceiro meu que ele trampava com o menor MR, tá ligado? Chave. Tipo, já era meio que desse mundo, pai, aí ele foi, tipo, trouxe pra perto, tá ligado? Na época eu tinha no Instagram, cuzão, baguei era Facebook, fazia medley na palma da mão, sentado na escadinha. É, nessa época aí era desse jeito que se estourava a música, né? É, nós estourou em medley, mano. Não tinha música produzida. Tipo, quando os bicos, o pessoal começou a conhecer eu, através de medley, tá ligado? Eu colava nos bailinhos de favela, de quebrada, assim, ó. E que a rapaziada, o pessoal já conhecia, tá ligado? Davam só, assim, pô. Se não, o menor lá, que gravam as medley, pô. Chave. Aí o pessoal foi conhecendo, tá ligado? Pode crer. Você lembra como que eram as primeiras músicas que você gravava nessas medley aí? Mano, minha primeira música mesmo é a visão de cria, né, mano? Pode crer. Porque eu tatuado. Esquece. Qual que é a importância dela na sua vida? Ah, foi a música que mudou a minha vida, né, pai? Tipo, começo de tudo mesmo, tá ligado? Primeiro clipe, foi a primeira música produzida minha, a primeira música que eu produzi, mano. Só que eu produzi, é, já, já. Só que ela tem duas produções, né? Tipo, eu tinha feito uma produção antes, não gostei, aí fui reproduzir. Eu falei, nossa, a produção é o Brisei, vamos gravar o clipe. É, gravou o clipe. Você é louco, você... Mano, cantando pra nós pra ela aí também, pô. E a medley já tinha dado uma... Então, tipo, quando saiu o clipe, o pessoal já tava esperando. Já, já, o pessoal até já tinha decorado o som. É, exatamente. Pode ir pra... Então, mano, ó, vou pedir pra você olhar naquela câmera, cantar pra nós. Moleque louco, humilde, veio do pouco. Nós é bom, mas não é bobo, então não força simpatia. Cresci num mundo onde um quer ser mais que o outro. Sigo na disciplina com uma visão de cria. Na minha vida eu aprendi várias paradas. Prego que se destaca, sempre leva martelada. Infelizmente você vale o que tem na busca. Pela de serra, siga. Moleque louco, humilde, veio do pouco. Nós é bom, mas não é bobo, então não força simpatia. Tá ligado? É, não tem nem refrão a música, pai. Era direto, né? É, eu não tinha, tipo, muito entendimento de escrever. De música, ensina, essas cita. Foi, tipo, só um bagulho que eu fui montando palavra em cima de palavra e... Foi rimado. De alguma forma, a rapaziada se identificou, tá ligado? Pode crer. E geralmente que história nas músicas é refrão, né, pai? Tipo, um bagulho chiclete, é um bagulho que fica na mente. E é uma música que não tem refrão, não tem nada que, tipo... É só a mensagem, né? É, tá ligado? Só que a rapaziada abraçou o bagulho e... Aí nisso, mano, você tem um estilo muito próprio de fazer um som, uma parada mais consciente e tal, aquela parada do pobre louco mesmo, tá ali no corre pra melhorar, tá ligado? É disso que você gosta de me falar mais ou às vezes você curte, tipo, falar de amor, talvez? Umas paradas mais ostentação também? Mano, falar bem a verdade pra você, de começo eu só fazia consciente mesmo, tipo assim. E era o que vinha mais no natural, tá ligado? Tipo, já de mim, mas tipo, agora eu tô buscando fazer outras músicas também, tá ligado? Agregar os públicos, tipo, fazer música pra mulher também. Pesado. Porque tipo assim, por mais que minhas músicas é muito pra maloqueiro, mas tipo, eu tenho um público feminino, tá ligado? Então tipo, eu tô tentando agora trazer mais esse público pra perto, tá ligado? E agregar exatamente. Pode crer. Mano, vindo mais um pouco mais pra próximo do que a gente tá vivendo agora, você teve ali uma fase que você fez música com o Lipe, além da Capital, ali muito na Conduzila, que foi explosão de fato do MC Ramon, onde você se tornou reconhecido, pô, pelo Brasil inteiro. Como que você define aquela época ali da sua vida? Isso é louco, gratificante de verdade. Tipo, na época os moleques não estavam tão, tipo, em alta como tá hoje, tá ligado? Tipo assim, hoje os moleques tá gigante, né, mano? Tipo, o bagulho é gratificante e a gente já conseguia, tipo, visualizar, tá ligado, mano? Brilhando os moleques sem querer pra assim, ó. Tipo o Paulinho, o mesmo, o Lipe, quando eu conheci os moleques, mano. Dá pra reparar o talento, né? Eu lembro até hoje, aí eu conheci os moleques, fui num estúdio do DJ RB. Eu fui gravar uma música com o DR e os moleques tava lá, né? Eu gravei até uma música com o irmão do Lipe também, o Luke. Essa música nem saiu, tá ligado? Tá ligado? É que até hoje é a música, mano. Não era nem minha música, a música do parceiro. Mas cheguei lá e falou, mano, tem uma música aqui, você quer gravar comigo e pai, pô. Falei, não, mostra a letra aí, meu não. Letra pesada aí. Fui gravei com ele e porque hoje eu vi os moleques, mano, gigante. Tipo assim, de alguma forma fazer parte disso é... É uma gratificante, tá ligado, mano? É louco. A música que você tem. Eu acolhei os moleques mesmo, a fita comigo até hoje, então tipo... Chave, direto. Vocês se trombam com muita frequência ainda? Pai, é difícil trombar, tá ligado? Tem muita correria, tá ligado? É, você tá numa correria, eles tão na outra, né? É, às vezes trombam em um camarim de show, tipo... Tô chegando, o parceiro já tá indo embora. Chave. Ou no estúdio, tá ligado? Numa sessão de estúdio, assim, ó. Pesado. Mas no dia a dia mesmo é difícil, pai. Mano, uma música que marcou muito uma época dessa daí que eu tô falando é a sua com o Lipe, certo, mano? Queria que você cantasse um pouco dela pra nós. Que saudade do tempo da antiga e de ver os menores no campão. Jogando uma bola, soltando um pipa, bolinha, digo de pião. E me bate mó reflexão. Eu vejo os menores em atua. Trampando na boca, mochila nas costas. Dando desgosto pra sua coroa, é triste a realidade. Hoje como o mortal tá mudado. E aquele que sonhava em ser jogador, tá tirando sete de ponta atlancada. Eu te falo, menos, dá um break. Vou colocar na sua cabeça. Usa, mexe pro bem que você vai além. Porque o trine não compensa. Eu te faço informar de canção. Escuto o que eu vou te falar. É melhor tu pegar a visão. É só uma fase, tudo vai passar. Aí vem o refrão, seu, né? E quando a alvara cantar, que eu sei que vai cantar. Abraça forte sua coroa, que ela vai te perdoar. E a lágrima rolar, eu sei que vai rolar. Fala pra ela, mãe prometo que eu vou mudar. E quando a alvara cantar, que eu sei que vai cantar. Você é louco, esquece. Tem pouca gente aqui no nosso estúdio, mas vamos bater palma aí pra Vitor Ramon, pô. Esquece, mano. Da hora demais. E, mano, pouco tempo depois, vamos parar um pouco de falar de funk. Pouco tempo depois disso, já veio ali o convite pra você participar de uma série, mano. Uma série da Netflix que, pô, ia revolucionar aqui a sintonia, tá ligado? Quando você recebeu o convite, o que você sentiu inicialmente, mano? Você falou, pô, você já tinha trampado anteriormente com um ator? Não, conhecimento nenhum, tipo, eu fui, na verdade, me chamaram pra um teste, né, mano? Pode pá. Tipo, não tinha nada certo. Agora, mano, vai ter um teste aqui, pá, na empresa. Tipo, o pessoal, acho que seu perfil se encaixa. Tipo, tinha outros emissos lá também no dia. Sabe, você pode dizer quem que tava lá? Mano, eu vi o Paulinho da Capital. Caraca. Melhor MR. Inédita, hein, Paulinho da Capital, poderia ter sido Puga. Podia, mano. Pode pá. E os caras falaram que ele foi um dos melhores também no teste, assim, ó. Tipo, por cima do que eu fiquei sabendo, tá ligado? Aham. Aí tinha outros parceiros lá. E eu tava como, nervosão, né, mano? Tipo, um bagulho novo, eu nunca... É o novo Horizonte, né, mano? Você nem imagina. É, tipo, do novo mesmo, mano. Aí, aí. Só Deus explica, tá ligado? Tipo, mas eu botei na minha mente o quê, mano? Tipo, se Deus tá me dando a oportunidade ali de... Tá chamando? Mano, o bagulho tem um propósito, tá ligado? Então, tipo, eu fui em paz, tranquilo, tá ligado, mano? Falei, se for passeio, o bagulho vai ser... E como que foi esse primeiro teste aí? Mano, improvisado, tá ligado? Sério? É, nós entrando, tipo, numa sala, tá ligado? Tem uma par de câmera. Aí, mano, eu falei, pode começar o teste? Pode. Nessa, mano, eu já venho me acusando, tá ligado? Não, você ratiu a loja, pai, pô. Nessa, começou o debate, eu e o Quinto, né? Que brisa é essa, mano? Dentro do... Da sala ali, tá ligado? Uma par de câmera. E eu comecei a debater com o mano, discutir com o mano. Isso não te passaram visão de nada? Do papel? Não, tipo assim, os caras deram um papel ali mesmo. Eu achei que, tipo, ia ser um testa parada. Mas chegou lá, tipo, nada a ver, tá ligado? Pode começar o teste? Pode. Então, se eu ratiu a loja, o bagulho é suicídio. Você lembra o que você falou na hora? Você já deu uma atuada? Eu já meti o louco. Já vim numa olhagem. Falei, mano, se você não mostrar, você tá num mau problema. E pai, pô, já... Já vim num mau desenrolo com o mano e começou uma debate, eu e ele, um enrosco de bigode. Caraca, pode ir pá. Aí, nisso, mano, você saiu de lá, pô, falou... Você falou, ah, eu acho que eu vou ser aprovado, acho que vou ser reprovado. Mano, na verdade, eu achei que não, sabia? Pode ir pá. Porque, tipo, eu tava muito nervoso, tá ligado, mano? Tipo, nervosinho, tipo, fiozão na barriga, um bagulho novo. Saquei. Mano, a vinha deve ter desenrolado, mas no bagulho, na caminhada que... Tipo, o pessoal não avisa na hora, avisa depois. Pode ir pá. Depois de uma cota, acho que passou quase mais de um mês, mano. Então o pessoal foi e me ligou. Quando eu encostei lá, já tinha até o... Minha foto, tá ligado, na parede, o nome do personagem. Puga e puga. Falei, carai, que brisa. E, mano, você foi aparecendo, conforme as temporadas, muito gradativamente, né? Sim. Eu lembro que na primeira temporada você apareceu... Só mostrou a placa, né? É, exatamente. Pô, ali era o MC Ramon, pô, tá fazendo a participação e tal. Aí foi aumentando. Tanto que na temporada 4, né? Na quarta temporada. Na quarta temporada. Não, a quarta é que vai sair agora. É isso. Na terceira, então, você teve um destaque ferrado. Tinha toda uma trama voltada pro pulga. Como que foi esse processo aí, tá ligado? Vindo de você que foi o cara que atuou ali e tal, deve ter se dedicado bastante. Mano, acho que é um bagulho muito natural, tá ligado? Tipo assim, os cara muda texto, muda pra lá, muda pra cá. Então, tipo assim, os cara vai sentindo, acho que é a série, o público. Então, tipo, nessa temporada que saiu agora, quarta temporada, tipo, o meu personagem já tá gigante, tá ligado? Tipo, comparado com as outras temporadas. As outras temporadas eu devo ter aparecido, tipo, dois episódios. Uma cena e outra ali. Tipo, tipo assim, teve uma, como pode dizer, marcou, né, mano? É, exatamente. Tipo, um personagem de alguma forma marcou, tá ligado? Tipo, a rapaziada se identificou com certeza. Mano, o seu personagem é fundamental pra parada, tá ligado? Pro decorrer. Na outra temporada, os cara falaram, não, vamos, tá ligado? Vamos dar uma atenção, né? É, tá ligado? Tipo, querendo ou não, tinha um destaque do pulga ali, que tava chamando a atenção da rapaziada, o pessoal percebeu isso, né? Acho que foi isso que o pessoal lá da Netflix... É, tipo, isso é o que eu visualizo também, tá ligado? Tipo, que é um bagulho muito no natural mesmo, tá ligado? Às vezes os cara pensam que um bagulho é outro. Pode crer. Até hoje, de todas as cenas que você fez, episódios... Falaram que eu ia ficar de cadeira de rodas. Nossa! Tipo, mudou texto, tá ligado? Olha, assim, porque eu tomei um tiro, né, na temporada passada. Sim. Aí falaram, você vai ficar de cadeira de rodas, pô, aí muda texto, tá ligado? Então, tipo, é um bagulho muito no natural mesmo, tá ligado? Pode crer. Qual que foi a cena mais louca, assim, que você gravou, que você mais curte? Ou as mais inusitadas que você pode falar pra nós? Puta, a cena mais... Mano, é que, tipo, cada cena é um bagulho, é uma sensação, é uma parada, tá ligado? Mas sei lá, que você mais curte que você acha. Mas eu vou lembrar alguma cena dessa quarta temporada que eu gravei, que eu gostei, entendeu? Olha aí, Menor, o Menor acompanhou, tipo, todas... Acompanhou tudo, pai? Todas. Já me xingiu a série inteira, então. Fala uma cena que você brisou, Menor. Nós invade a goma. É, tem uma cena que nós invade a goma do... Conta ela com detalhes pra nós, filho. O que que acontece? Não, nós vai deitar o polícia, né? Nós deita ele, invade a goma dele, amarra a mulher dele na cadeira, já dou uns pombão nela. Pode crer, caralho, pode cair. É que o Puga é doidão, né, mano? O Puga é mais sanguinosoio, mais sanguinário. Tipo, os caras mesmo falam, tá ligado? Tipo, o Nando é bigode, tá ligado? Mas ele é mais... Mais família, mais... Exatamente, o Puga é aquele cara. Tá ligado, ele ainda tem um bagulho por trás ali, o Puga, tipo, é um moleque... Que não tem nada a perder, né? É, tipo, a vida dele é aquilo mesmo e tá ligado. Isso daí era até uma curiosidade que eu ia... que eu tenho que perguntar pra você, que é tipo assim, pô, você tem um personagem muito característico das quebradas brasileiras mesmo, tá ligado? É, teve alguma parada que você puxou inspiração em alguém específico pra esse personagem? Não, em específico não, mano. Tipo, é mais as paradas que nós acompanhamos no nosso dia a dia mesmo, né, mano? Tipo, querendo ou não, é um pouco da nossa realidade, mano. Tipo, é coisa que nós acompanha de perto, tá ligado? Tipo, já viu muito já, então, tipo... Com certeza. Querendo ou não, nós tem um... Meio que uma bagagem, uma vivência em cima disso e, tipo... Pra fazer da maneira certa. Se identifica, tá ligado? Então, tipo... E algo que pra mim foi mais fácil também, tá ligado? Tipo, reconheço, tipo, porra, nunca atuei. Mas, tipo, é um bagulho ali que já faz meio que parte da minha realidade, tá ligado? Então, foi algo que eu consegui desenvolver, mas... Tipo, mano, tem fala ali que nem tem, tá ligado? Eu tava escrevendo texto no... Chave. É porque, mano, às vezes o roteirista não... Tipo, os caras me deu muito texto, mano, que eu falei, não, tudo respeito, mano. Tem que... Tem que fazer de outra forma. É, e tipo assim, você tem que seguir o contexto da parada, tá ligado? Pode, tipo assim, você pode usar a sua forma de falar, de se expressar, a sua gira. É, às vezes você não precisa... Você é o personagem, pai, tá ligado? Você é o personagem, que só tem que seguir o contexto da história. Mas, de resto, tipo... Pode crer. Muito chave. Aí foi desenrolando, né? Aí, tipo assim, além dessa parada aí que vocês vão deitar o policial, tal, que você falou que é uma cena, foi uma cena muito louca de se fazer. Como que tá o Pulga em si nessa última temporada? Que você pode falar pra nós que ela já saiu, mas como que você enxerga o personagem no momento? O Pulga tá bigode, eu dou respeito. Não, fala pro reto, tipo, no pouco que eu vi ali, eu mesmo gostei muito, tá ligado? Da minha atuação, tipo, fiquei feliz com o meu trabalho. Acho que isso é muito importante também, né, mano? Você ver um bagulho ali e ficar, tipo, contente com o bagulho que você mesmo se empenhou ali, produziu, tá ligado? Fiz um trabalho, tipo, acho que antes do público gostar, eu ter gostado é meu grau também, tá ligado? Você aprovar, né? É, tá ligado? Então, tipo, espero que meus fãs votem, tá ligado? Que, tipo, se identifiquem de alguma forma com o Mano Pulga. Gratidão, toda a rapaziada aí que me acompanha. Gratidão, o elenco da Sintonia. Querendo ou não, é um elenco, tipo, só parceiro Mil Grau, o pessoal me acolheu, tipo, super bem, tá ligado? Igual eu falei, tipo, eu não tenho bagagem nenhuma em cima disso. Já tem um pessoal lá que tem uma bagagem a mais. Então eu ia, encostava nos caras, conversava, tipo, tirava as dúvidas, tá ligado? Tipo, o pessoal, tipo, super acolhedor, pique família mesmo, tá ligado, mano? Tipo, é um bagulho ali que trabalha em conjunto pra acontecer, né, mano? De Sintonia aí da história do Pulga, obviamente, qual que foi a reviravolta mais impressionante que você viu, assim, que você falou, caraca, mano, você tá aqui, se fosse na vida real ia ser muito louco mesmo. Ah, que eu tomei uns tiros e voltei... Viva, né, velho. É, daquele jeito também. Chave, pode par. Voltei neurótico, pôr mais sangue no zóio, mas... No final da terceira temporada tem aquela parada do Nando indo falar com a mãe do Pulga, tá ligado? É, como você se sentiu com aquela cena, mano? Que eu acho que ela é marcante pra caramba também. É, é marcante. Algo que acontece muito. É realidade. Realidade, exatamente. Essa que é a parada, tipo, quantas mães, né, mano? Tipo, já não perdeu um filho pro crime, tipo, dinheiro, nada vale, né, mano? Exato. Porque na cena lá ele chega e, tipo, entrega um dinheiro pra ela e, tipo, como se aquilo fosse prazer de volta a... A pessoa, né? Não, tipo, tá ligado? Tem nada a ver. Pra uma mãe que tem a perda, né, mano? Então, tipo... Exatamente. É um bagulho que marca, né, mano? Imagina uma mãe que já passou aquilo na pele, vendo? Tipo, nós que já perdeu algum parceiro pro crime, tá ligado? Pô, de alguma forma marca nós, mano. Tipo, sintonia é muito uma realidade, tá ligado, mano? Traz um pouco. Tipo, assim, tem muita... Eu concordo, tem muita coisa que foge do contexto, não é? Tipo, é diferente. Ah, mas aí é, mano, a parada é o cinema ali, né, mano? Mas traz a realidade, né, mano? Exato. Tipo, assim, nós que vem da periferia, nós se identifica, não tem como. E com certeza você deve ter pegado a visão também que, pô, a história do Pulga é uma parada que mostra também o porquê que as pessoas, os jovens de quebrados, moleque, não devem seguir por essa linha, tá ligado? Então, você que viveu esse personagem, queria que você desse um recado pra essa rapaziada também, tá ligado? Os moleque, pô, às vezes já pensou em ir pro caminho errado, essa cita aí. Sair de grupo, né, mano? Acreditar que Deus tem propósito na nossa vida, tá ligado? Dependente da dificuldade do veneno que você tá passando no momento, você se águia, né, mano? Visualizar um caminho do bem ali, tentar trilhar ele por mais difícil que seja, tá ligado? Acreditar em você mesmo, tá ligado? Na sua família, tá ligado, mano? Se apegar nas coisas que tá próximo de você, tá ligado, mano? Quando você achar que você não tem nada, que visualiza o de bom que você tem perto, tá ligado? Sua família, seus amigos. As coisas que você pode fazer, né, mano? Pode partir, isso daí é chave. Às vezes, tipo, as coisas melhores de valor já tão perto de nós, tá ligado? Faz só que, tipo, a gente não enxerga, tá ligado? E, tipo, tá no ser humano isso, querer, e, às vezes, a necessidade, o veneno, tipo, faz o cara dar uma pena embolada, né, bater cabeça. Então, tipo, é isso, mano, né? Manter o foco, pô, ter fé em Deus, tá ligado? É, essa aqui é a frita. Mano, outra curiosidade que eu tinha também é sobre você ser um cara que não era ator, mas chegou ali, você tava num set como todo mundo. Sim. Você chegou a enxergar algum preconceito ali dentro, pô, no meio das pessoas da produção e tudo mais? Mano, da parte do pessoal, não. Eu acho que, tipo, até eu mesmo, tá ligado? Eu, tipo, insegurança de mim. Fala, caralho, tipo, tô do lado dos caras que já tem um entendimento na parada e eu, tipo, totalmente leigo, tá ligado, mano? Só que, tipo, assim, acho que o pessoal também se identificou comigo, com o meu personagem, tá ligado, mano? Mano, tem muito cara ali, tipo, que é bigode, que é ator pica, né, mano, que tá ali dentro e os caras falam, mano, seu personagem é foda. Tipo, muita gente ali dentro, assim, fala que, tipo, o meu personagem é o personagem preferido, tá ligado, mano? Foda, foda. E, tipo, eu fico mal feliz, caralho. Tipo, de quem? Mano, o Formiga falou que eu sou o personagem preferido dele. O M10, por favor. É, tipo, tem dois mano que filma, né, que faz as filmagens que falou pra mim também, e falou, mano, seu personagem é o meu personagem preferido, tá ligado? Então, tipo, eu escutar de uns caras que já vêm do cinema, tá ligado, mano? Que grava, que já acompanhou vários atores, já gravou, tipo, vários outros, mano, tá ligado? Chegar em mim e falar, mano, você foi gigante, tá ligado? O alguém é muito satisfatório, tá ligado? Isso aí é da hora. Eu falo, caralho, você é louco, meu grau, tipo... Pesado. E, mano, ó, a parada é que, rapaziada, eu tenho certeza que tá todo mundo esperando eu fazer essa pergunta. Vai ter a próxima temporada, depois dessa, você já pode dizer, ou qual que é a fita? Pai, pra falar a verdade, não falaram, entendeu? Pode ir pra... Mas, tipo, em cima do que eu vi, vai ter outra temporada. Pode crer, tem, então tem um final ali que... É, eu acho que tem uma conclusão mesmo de final, assim, ó, tipo, eu acho que da forma que acabou a série, tipo, tem que ter mais, tá ligado? Pede mais. Mano, é... Como que finaliza o Puga nessa temporada nova? O resgate do Nando. Exato. O Nando vai preso e eu que tô de frente no... No foco do resgate. É, no resgate dele, entendeu? Aí eu reúno todos os irmãos, coloco o Nando na linha, tipo... E passa o pano. Um bagulho que eu brisei, tá ligado? Tipo, assim, hoje o Nando é como se fosse o Badá e eu sou como se fosse o Nando, tá ligado? Antes, tipo, toda ideia que tinha era o Badá na linha e o Nando conduzindo, tá ligado? Ah, pesado. Agora é o Nando na linha lá dentro e eu conduzindo a caminhada, tá ligado? Pode, pá. Tudo que tem que ser feito. Você é o cara de confiança dele fora... É, eu sou o braço direito dele, tá ligado? É, ele é meu padrinho, ele que me apadrinhou no comando. Se esquece, mano, pode crer. E, mano, a parte da série mais música ali do Doni, pá, como que foi essa parte da série? Então, essa temporada já trouxe um bagulho mais mil grãos ainda, eu acho, da música, né, mano? Trouxe os moleques do rap também, tipo, bagulho de batalha de rima, tá ligado? Chave. O da hora de sintonia é isso também, né, mano? Que, tipo, mostra um pouco de tudo, né, mano? Mostra o lado do crime ali, mostra os moleques que vivem da arte, da música, tá ligado? Já outra menina ali que é... Da igreja, Japão, nossa, parada. Mostra todos os lados da moeda. Com toda essa vida de ator, pum, mano, ser um cara que eu acompanho você na série. Desculpa, interromper o seu irmão, tipo, outro bagulho que eu abordar também que nessa temporada, tipo, assim... É um bagulho que o funk sofreu muito com isso, né, mano? Tipo, assim, em falar que, tipo, os artistas, o MC, tipo, é envolvido com o crime, tá ligado? Tipo, por ter, às vezes, um parentesco, um amigo, ou algo ali, tá ligado? Tipo, que faz parte daquilo e, tipo, você ser associado àquilo, tá ligado? Que é um bagulho que vai acontecer, né? O Doni, tipo, ele é alvejado, toma um tiro lá na cafeteria, né, junto com o Nando, tipo... Ah, então, isso daí na outra temporada... E depois disso meio que, tipo, associam ele, tipo, com o crime também, tá ligado? Só que, tipo assim, a realidade da história não, tipo assim, ele tem um amigo que é criminoso, Que é amigo dele desde a infância, que cresceu com ele, tá ligado? Tipo assim, só que a vida dele é outra, só que mesmo assim ele foi, tá ligado? De alguma forma, assim, é, tá ligado? Foi vítima daquilo aí, de alguma forma, né? E, tipo, o funk sofreu esse preconceito, tá ligado? Com certeza, né? Tipo, é uma realidade, então, tipo, traz várias realidades, tá ligado? É, mostra também que, pô, já estamos em 2023 e não tem nada a ver falar que funk tem qualquer ligação com o crime, né, rapaziada? Entendeu, mano? Tipo, acho que a série deixa isso muito bem claro. Coisas distantes, tá ligado? Exatamente, às vezes, mano, você tem aí, como você falou, Eu tenho um envolvimento ali por um amigo, um parente. Mas são coisas totalmente diferentes, tá ligado? É uma vivência, você vem de um lugar, né, mano? Tipo, tem que ser realista, tá ligado, mano? Tipo assim, nós vem de um lugar que, tipo, vai conhecer mesmo que é gente que é envolvida ali, gente que é... Mas nós tem nossa caminhada, tá ligado, mano? Nossa caminhada é limpa, então, tipo assim, é coisa que, tipo, não cabe estar comparando e... Pode crer. Tá ligado? E, tipo, traz um pouco dessa realidade também, né, mano? Isso é louco, teve uma época que os caras foram até pra delegacia lá, que tava, tipo, associando os caras ao crime, pá, tipo... Nossa! É um bagulho que caminha junto, tá ligado? Tipo, quando eu vi aquele bagulho já bateu um pequeno flashback, falei, cara, é bagulho louco, né? Os caras, tipo, trouxeram outra realidade também. Pode crer. É uma parada que o tempo levou, né, pá? Tipo, antigamente, no início, tudo cantava apologia ao crime, tudo cantava pra facção, dependendo. Aí, tipo, mudou essa parada... Isso tomou outro rumo, né? Hoje em dia é, mas hoje em dia mudou muito, mas mesmo assim... Não, mudou muito, não, mas mudou muito. E o movimento punk tá crescendo cada vez mais, né, mano? Eu acho que o punk no Brasil ainda vai... Não, o punk... Vai dominar tudo, né, pai? Vamos, pai? Vai ser zero um no bagulho, não vai acreditar, cara, pai. Com certeza, mano. O punk que nós estamos falando. Hoje em dia a gente tem uma infraestrutura dessa daqui pra fazer uns bagulho, tá ligado? Tem a sintonia fazendo, pô, em sério, conduzi-la fazendo série com a Netflix, tá ligado? Você que é um MC atuando, então isso aí mostra a evolução da parada que há 10 anos atrás ninguém imaginaria, com certeza, tá ligado? Por exemplo, você quando estava lá jogando bola, não que imaginou que você estaria aqui dando uma entrevista, tá ligado? Então, mano... É, tipo... O mundo é uma caixinha de surpresa, né, pai? Exatamente. E, ó, uma parada também, que deve ser da hora, que você tenha a vida de artista mesmo, né? Você é MC, você é ator. Muita bebezinha cá em cima, pai? Às vezes, né? Às vezes... Depois da série, falar pra você, Cusá. A série subiu o voucher. Pode ir para, né, mano? Não, papo, não. E que existe uma mulher também... Fica imaginando esse cara na época que sai a temporada, mano. Ah, vida, eu sou o Puga, pô. Não, bagunçou o voucher. Subiu o voucher fora. Pode ir para. Vários memes, né, mano? Tipo assim, sem querer pra... Quando saiu a série lá... Tipo, tô assistindo a série só pelo conteúdo, tá ligado? Aí passava umas fotos minhas. Tipo, vários memes mesmo, tá ligado, mano? Tipo... Subiu o voucher, pai. Pode ir para. É, é isso, né, mano? E da hora, né? Só os nossos vídeos, dá hora. Vamos ver, tá ligado? E esse tema mais cômico, mano? Você já meteu o logo... Já deu umas carteiradas de ator já, mano? Pode falar. Carteirada? É. Mano, diretamente não, né, mano? Tipo, vai vai... Não, vai falar, mano, respeita o Pai no Puga, pô. É, no desenrolo das ideias ali, pá, você não vai falar antes com isso, não? Eu sou tal, né, mano? Tipo, me apresente. Mas não carteirada, né, mano? Não vou chegar carteirada. Não, lógico, não é modo de ninguém. Mas tipo, no desenrolo das ideias ali, acontece, né, mano? É isso aí. Tá ligado, tá com o Mano Puga, vida. Pode ir para. Eu não respeito. É. Mantenha a calma, filho. Moleque tá banquinho, calma lá, tá ligado? É isso mesmo. E, mano, você foi um cara que também colocou bastante gíria na parada que os caras estavam até zoando. Ah, tem bandido por aí que foi formado em sintonia, tá ligado? Como que... Você deve ter rachado o vídeo com as suas paradas ali. Não, a gíria já vem de hoje, já vem com nós, né, Pai? Tipo, é a nossa vivência. Não, é, você é um cara que você tá ligado, mas tem uns mano aí que começou até... Não, os caras tiram a mula, né, mas tem uns parceiros. Às vezes tá no diálogo ali, o Pai, eu não dei baixo. Vai, João, você tá no sintonia ou não? É, exatamente. Eu falo, não mesmo, tchau, já vou bigotar, você tem de verdade. É isso mesmo. Aí, tipo, tem uma mula com os parceiros, tá ligado? Pode crer. Agora, mano, falando mais você como pulga, você tava falando aí sobre as bebezinhas e tal, o que que você acha que uma mulher precisaria ter pra conquistar o pulga? Ah, mano, eu gosto de menina que é simplicidade, tá ligado? Que é a mesma fita, humildade, tipo... Eu briso muito nessas parábolas de energia mesmo. Eu falo de conquistar agora, tá ligado? Tipo, além de aparência, tá ligado? A aparência é a primeira impressão ali, um lado carnal, tá ligado? Existe, certo, mano? Agora, tipo, pra conquistar mesmo, tá ligado? Tipo, energia, né, mano? Você vê que a pessoa é ao meu grau, tá com as deias pra frente, então, tipo... É nisso que eu briso, tá ligado? Referente a me conquistar. Agora, se for o barco louco, filho, sai da reta. Sai da reta, que o trem tá passando, ó, o menor ali falando. É, tá ligado, ó, papo reto. Deixa eu falar, mano, fala três MCs que você acha que dariam bons atores. Três MCs que dariam bons atores? Você acha assim, mano, esse daqui... Tem o próprio Paulinho da Capital, né, que acabou não acontecendo. Cara, eu nunca parei pra pensar nisso, hein, mano. Mas três MCs que você acha que seria visão? Nossa, deu um branco agora, assim, fez uma pergunta que tipo... Pensa aí, pensa aí. É muito pra visualizar, mano. O Daniel é desenrolado, né, mano? Ah, o Daniel... Acho que o bagulho é... Aliás, tem até uma... Você falou do Daniel? Engraçado, assim, mas... O moleque é extrovertido, né, mano? O moleque, né? Você fez cítico com ele antes de ele ficar famosão, né, mano? Sim. Como que você conheceu ele? Mano, eu conheci o Daniel na Tage, numa balada, mano. Eu tava no camarote e ele já veio aí, mano. Você jogou bola com o meu irmão e pá e pum. Na época, eu joguei bola com o irmão dele, pai. Caraca, um pequeno bebe, hein, cuzão. Você acredita? O irmão dele é jogador, não sei se exacou, mas o irmão dele é jogador, tá ligado? Até é profissional, gente, o irmão dele tal. Eu já vi essas fita aí, né, mano? E tipo, na época da base, eu joguei com o irmão dele, tá ligado? Aí eu virei MC, o irmão dele deve ter comentado com ele, né, mano? Caraca, eu já joguei com esse moleque, pá. Aí eu trombei ele numa balada uma mão e ele já veio me clicando. Aquele jeitão dele, que ele é como, moleque. Engraçado pra caramba, mano. O bichão é zica, cuzão. Aí, tá ligado? Tipo, carai, você jogou com o meu irmão, pá. Ideia vai, ideia vem. Tipo, pegamos um colê e depois disso, nós fizemos vários rolês juntos, vários pião, tá ligado? Fez som também, né? Mano, primeiro baile do Daniel, eu que cantei com ele, carai. Caraca. Não tinha nem música, carai. Papo reto. Ele falou, carai, cuzão, tô nervoso, mó inseguro, cê aí comigo, eu vou me sentir melhor, quero que cê vá comigo. Falei, não, eu sou o mesmo. Colei com ele. Na época, tinha uns caras da equipe dele que tá até hoje com ele, tá ligado? Já tava nesse baile aí também, que é o V-Bounce, parceiro. Isso é louco, meu grau, né, mano? Ver a evolução do moleque assim, ó. E falar pra ser um moleque desacreditado, cuzão. Que nós mesmo já acompanhou várias paradas, tá ligado? É, o cara realmente vê o que ele tá vivendo, né, mano? Tá vivendo, tá ligado, mano? Tipo, furou a bolha, tá ligado, pai? A verdade é essa. Pode ir, pá. Furou a bolha. Isso mesmo. E, mano, dessa época aí, também tem uma história que eu tava lembrando aqui, que é a parada de você já... Você contou algumas vezes, que eu queria que você contasse de novo, de que é a loucura que você entrou num hotel, dentro do motel, dentro do porta-mala, tá ligado? Tô negão. Como que foi essa parada aí, mano? Não, mas falar pra você, mano, eu vou contar outro bagulho, cuzão. Que você nem vai acreditar, parceiro, o que aconteceu na mão. Tava três mano, três mina. Puf, na hora. Vocês é par da vida. É, mas tava com o dinheirinho ali contado, cuzão. E que ia dar pra entrar, tipo, acho que dois casais mesmo, tá ligado? Puno dinheiro ali pra nós tomar um negocinho lá dentro, ficar à vontade. Me ia dar, né, mano? Falei, já era, vamos no porta-mala. Aí, Bicou eu, a BB, no porta. Puf, Bicamos, barco louco. Só se irão, dentro do motel, daquele jeito. Depois de umas três, quatro horas, assim, ó, a mulher vai ter fono aí, mano. Tem gente a mais no quarto. Vocês vão ter que pagar a diferença, pai, pum. Sem dinheiro. Falei, nossa, agora fodeu. Como que não vai fazer, tio? Amanhã meteu o louco, né? Ela podia ter já plugado antes, pum. Ela inspirou a maior cota. Puf, deu um salve. Agora fodeu. Mas como que ela descobriu que não tinha mais gente no quarto? Não, vai ver, não. Falei, mano, seguinte, vamos sair do mesmo jeito. Já entrou no porta-mala de novo. Aí, puf, na hora nós fomos sair, cuzão. Os parceiros já começaram a bater com a mulher. Os parceiros loucos, cuzão. Começaram a bater com a mulher e pai, pum. Ela falou, mano, se vocês não pagarem, eu vou chamar a polícia. Nossa, os parceiros falaram, você não vai abrir o portão? Não. Então nós vai quebrar. Aí, cuzão, vai vendo que bagulho louco. Eu nem no porta-mala, escutando tudo, o barco louco, cuzão. Eu falei, nossa, o bagulho tá louco. Os parceiros, cuzão, já começou a quebrar o portão mesmo do motel, cuzão. Caralho, tem que ser doido, velho. Já dá uns trancão, quebrar. Eu já comecei batendo o porta-mala. Vai, jão, tira eu daqui, cuzão. Nós no meio da Raposo o trabalho, juro pra você, parceiro. Disparou todos os alarmes do motel, cuzão. No meio da Raposo, cuzão, pensa. Paguei, não para de passar carro, o alarmão. Eu já dei no porta, desesperado. Eu falei, vai, caralho. Tira eu daqui, jão. Já comecei a dar uns pombão no carro, os caras foram e abriu, mano. Nessa, mano, no Papo Reto, eu já tô com os parceiros no BO, certo, cuzão? Tá desesperado. Mas já tá tudo errado, vou ajudar a quebrar o portão. Já comecei a dar uns trancão. Quebramos o portão, cuzão, do motel. Tá ligado aqueles portãozão grandes? Nossa, é o último portão, é, mano. Pode ir pra... Só que, tipo assim, cuzão, o portão quebrou, só que ele, tipo, não abria todo. Ficou penso, né? Ele quebrou e ficou assim, ó. Tipo, nós passava, mas o carro não, cuzão. Tipo, ia comer tudo, tipo, em cima do carro. Nossa, ia zoar o carro, mano. Um parceiro nosso, sabe o que ele fez? Passou por debaixo do portão, abandonou o nós. Filha da puta, mano. Aí, todos os alarmes disparados, a mulher chamou a polícia. Eu falei, cuzão, fodeu. Falei, vamos fechar de novo esse portão. Então, deixar ele o mais bonito possível, pra quando os caras chegarem, nós desenrolar a ideia. Mano, tinha o que fazer, nós ia abandonar o carro, pai. É, assim o carro não dá. Não era um bode ali que nós ia abandonar e falar, foda-se, tá ligado, parça? Tipo, como que ia deixar o carro lá? Falei, mano, agora fodeu. O que que nós vamos fazer? Eu falei, mano, vai esperar os caras e vai desenrolar. Não, e nós com as minas, pai. As minas ajudaram a derrubar o portão também? Não, as minas estavam geladas já, mano. Sem alma, cuzão. Encostou até feminina, por cima. Caralho. É, porque sabia que tinha mulher, tá ligado? Ô, pai, você é louco, pai. Tive uma mina ainda que tomou uns tapão na orinha lá, porque fui dar uma roncada nas polícias. Mano, eu achei mesmo que os caras iam zoar nós, cuzão, papo reto. Falei, cuzão, já... De madrugada, né, mano? Não, pai, nós tudo errado, né, mano? Tipo, assim, eu reconheço. Mas os caras já tinham feito a merda, eu tava dentro do porta-mala na hora. Quando eu saí, eu falei, mano, a merda já tá feita, vamos quebrar essa porra de vez. Já começamos, blá, blá, só pesado e trancão no portão. E a mulher como, do motel? Não, mulher desesperada, cuzão. É uma vandalismo, é um bagulho louco mesmo, cuzão. Ai, ai, mano. É isso mesmo. Depois eu falei, mas eles é tudo louco, os parceiros loucos, cuzão. Mas é bagulhinho moleque, né, cuzão? Quem nunca teve umas aventuras doido? É sentido tabuosa, raposa. Hã? É, raposa trabalhando em cotia. Lá é no reino de tão, tão distante, mano. O bagulho é longe pra caralho. E aí, todos os alarmes, parceiro. Colô feminina. É isso mesmo, mano. Antes de finalizar, tá rolando uma parada aí. A internet não fala de outra coisa ultimamente, que é do futebol de São Paulo contra Rio de Janeiro. Você foi um cara que jogou na base do Santos, menino da vila. E aí, qual que é a expectativa? Tem que colocar homem no jogo, viu, Daniel? Pelo jeito que tá pintando a parada, é o Daniel. Tá ligado. Não, se não for nós, tá tirando. Fá pro reto. Você jogava de que posição? Nós jogamos a bola, certo, pai? Eu joguei um pra um com o Daniel, tá ligado? Pode ir, pai. Todo respeito. E ele joga bem mesmo? Os caras falam que ele joga bem. Não, joga bem. Mas eu dei uma amassada, né, pai? É, o bichão não tem como comparar, né? Você jogava de que posição? Você jogava de que posição? Eu sou a esquerda. Pode ir para. Então, aí, ó. O time já tá pra ser montado aí. Que, ó. Pra jogar? Não entendi. Tem nativo tempo pra jogar? Ah, eu brinco, né, pai? Pode ir para. Jogar mesmo não, mas tipo... Dos que você... É, sempre tem um futebolzinho na quebrada. No domingão, às vezes, joga uma varzinha. Ah, é da hora, né? É, tá ligado. Só pra ativar as instalações, né? Porque eu gosto, mano. Dos que você já viu jogando, como que você montaria a sua escalação do futebol de São Paulo? Daniel, o Liro, puta, mano. É que eu não vi muitos jogando, tá ligado? O Livinho, os caras falam que é bom. É, o Livinho tá ligado. Eu já chamei ele pro X1 no... Não colou. Não colou, tá devendo. É, o X1zão e o Livinho já vim buscando, hein, filho? Pode ir, tem que gravar isso. Os caras falam que o homem é bom. Chama a nós, pô. Vamos, Livinho. Oi, você, no X1. Esquece, faz o convite lá. Vou comer. Livinho, quem mais que você já viu jogar? O Pietro joga bem. No gol, quem que você chama de ir pro gol? Nossa, eu não faço ideia. Pode ir pra. Quem que é um goleiro? Não sei. Que joga bola? Não sei, mano. Também não sei muito, MC, que joga bola. Tem que pegar o cara piorzinho. O que que é o pior? Pior é jogar no gol. Os caras escalou o Wig no gol lá, né? Eu vi na escalação, tava o Wig. O Wig nem entendeu. Era ele que tá. O Wig nem entendeu. Eu vi na escalação, não. Tipo, aí eu não sei, né, mano, se o cara pega no gol ou não. Tipo, só sei que na escalação ele tava no gol lá. O Wig, ele não entendeu muito legal de onde tá no gol, não. É, não entendeu. É, o Wig, é só brincadeira, pai. Não, eu mesmo nem sei de nada. Você é louco. Você tava em qual posição, você lembra? Eu tava no meio. Tava no meio, pô. Não, então tava ali, pô. Tá certo. Então, ó, o convite tá feito, só chamar sobre funk, o Ramon aí vai tá disponível, né? De todo respeito, eu acho que o SP vai dar um trabalho daqueles lados, hein, mano? Pode ir pra... Tem que fazer o jogo de ir e de volta. Não, tem uns caras que quer bola, aparentemente, o Pose joga bem. O chefinho também. É, eu já vi uns vídeos dos caras. Baneirinho também. Aparentemente, vai dar uma embaçada daqueles lados. Pode ir pra... O clássico Rio de Janeiro e São Paulo. Mano, mano, pulga. E MC Ramon, tem alguma coisa a mais que você queira dizer aí pra nós? Senão a gente já tá chegando ao fim aqui. É. Tá ligado. Só gratidão. Só vamos buscar. Me dá um forte abraço. Agradecer a recepção aí da rapaziada da sobre funk. Só vamos buscar aí. Essa é a quinta temporada, né, mano? Esperar. Certo, família. Quarta temporada, logo menos a quinta. Tenho certeza que vai... Pé pra tudo, se Deus quiser, porque o trampo é foda. Ah, eu tô com os trampos, parado, hein, pai? Dia 26 tem lançamento. Tchau. Esse lançamento, dá pra lançar a prévia? É. Eu fiz um bagulho meio que mais puxado, porque o clipe é um assalto, tá ligado? Porque vai sair a série, eu meio que puxo no bagulho. Ah, aí você já vai puxar o relacionado. Eu fiz um bagulho meio que mais puxado, porque o clipe é um assalto, tá ligado? Lembra lá no sofrimento, eu com a perna cinzeta, a barriga vazia. Hoje colado do meu lado, fala tamo junto, força simpatia. Nós favelado contando dinheiro, fazendo salseiro com a dama de luz. De olho no financeiro, não me iludam, nós é vagabundo. Joga na cara que eu saco malote, cê tá com os bigode igual não, não tem. No coração a pureza e as peças na mesa, prende respeito é pra quem tem. Então diz, tava um crambolho pela cabeça dos outros, é pior, sou original. Pesado. Aí vem o épico, um assaltão, o clipe. Vai barulhar tudo, com certeza. Mano, tem algum outro recado, mas como que a gente encontra o MC Ramon nas redes sociais, passa a visão. MC Ramon com RH, família. RH, não esquece. Mano, valeu por ter chegado aqui com nós. Cê é louco, pesado, mano. Moleque, multi-talentos, como eu tinha falado lá no começo. E esquece, mano, valeu. Tamo junto aí, rapaziada sobre funk. Se inscreve no canal, mano, dá like nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijão, até a próxima. Faz que tá, família. Fé.